E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passa vergonha no débito, no crédito e até no PIX. Isso acontece porque ela levou uma resposta acachapante do Ricardo Salles, que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Isso não tem que ser baseado em estudos observacionais, em estudos com pequeno grupo de pacientes. Isso tem que ser chancelado por estudos científicos, publicados em publicações em revistas de prestígio na ciência. Eu não vou discutir. Você é médica, eu não vou discutir. Eu não sou médico, eu não vou falar. Não, eu não sou médica, eu não sou médica. Eu sou jornalista que me baseia em informações médicos científicas. É muito diferente. Essa Amanda Klein passa vergonha em todas as formas de pagamento. Sim, pé de pano. Como você disse, no débito, no crédito, no PIX, Paypal, Google Pay, Samsung Pay, enfim, todos os métodos de pagamento. Ela passa vergonha. Ela levou essa vergonha. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixem nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!